Olá meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde, graças a Deus. Então vamos dar início a mais uma aula, certo? Nossa aula será de português, ok? Então, ó, peguem aí essa atividadezinha aqui, ó, que a tia passou pra vocês. Então, recortem aqui, colem no caderninho, tá certo? Que daqui a pouco a tia vai explicar pra vocês realizarem. Mas antes, vamos revisar o assunto que nós trabalhamos na aula passada, que foi sobre os pronomes pessoais do caso reto. Quem aí em casa lembra o que são pronomes? Pronomes são o quê? São as palavras que substituem o nome. Muito bem, então, pronomes são palavras que substituem o nome, certo? Nós aprendemos sobre os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele ou ela, que são as pessoas do singular, né? Nós, vós, eles ou elas, que são as pessoas do plural. Então, ó, o singular ele tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, ó, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, pode ser ele ou ela, depende da frase, certo? Se tiver no masculino, vai ser ele, se tiver no feminino, vai ser ela. Então, por exemplo, ele ou ela, é que pessoa, terceira pessoa do singular, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles ou elas. A mesma coisa, vai depender da frase, se a frase estiver no masculino, vai ser eles, se a frase estiver no feminino, vai ser elas, certo? Então, por exemplo, ele ou ela, é que pessoa, terceira pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural, eu, primeira pessoa do singular, eles ou elas, terceira pessoa do plural, e nós, primeira pessoa do plural, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular, certo, gente? Então, estes são os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, agora, vamos, ó, para a nossa atividade, vamos colocar em prática o que aprendemos, certo? Então, ó, coloquem a data aí, certo? É, primeira questão, classifique os pronomes abaixo como primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, certo? Então, por exemplo, eu, eu é o que? É primeira, segunda ou terceira pessoa? Aí, você marca o X, se for primeira, você marca o X na primeira, se for segunda, você marca o X na segunda, se for terceira, você marca o X na terceira. Aí, eu, tá no singular ou no plural? Aí, você vai marcar o X, certo? Aí, tem tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, você vai fazendo desse jeito. Se é primeira, marca o X na primeira, se é segunda, na segunda, terceira, na segunda, depois se é singular ou se é plural, ok? Segunda questão, reescreva as frases substituindo a palavra em destaque por um pronome, então você vai utilizar um dos pronomes que nós estudamos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, primeira frase, Maria é uma garota muito bonita. Aí, qual é o pronome que você vai trocar aí por Maria? Você vai, escreve o pronome e também a frase, certo? Não bota só o pronome, não, tem que colocar a frase completa. Eu pedi a vocês que viessem a minha festa de aniversário. Eu e você vamos ao parque no fim de semana. Três, complete as frases com um pronome pessoal. Tracinho, gosto de macarrão ao alho e óleo. Tracinho, foram ao zoológico fazer piquenique. Tracinho, vamos viajar nas férias de julho. Quatro, substitua os homens em destaque por pronomes. Aí tem, ó, eu e Valdir fomos ao clube. Então, você coloca o pronome e repete o restante da frase, certo? Letra B. O avião subiu muito rápido. C. Os pássaros eram coloridos e raros. Letra D. A menina é muito delicada e charmosa. Letra E. As crianças passearam de trem. Quinta questão. Complete os espaços em branco com pronomes pessoais. Sem andar de bicicleta. Aí você vai ver se o pronome que vai dar certo aí se é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Não vieste estudar com a gente ontem. Adora comer bolo de chocolate. Vamos fazer compras hoje. Gostais de filme de terror? Construíram um lindo castelo de areia. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Beijos. E até a próxima aula.